Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que serviço parcial só não representa a inadimplemento total quando atende a finalidade do contrato. Os ministros da turma chegaram a esse entendimento ao analisar o recurso de uma indústria de autopeças contra a empresa de software contratada para desenvolver um sistema de gestão integrada. Para eles, a prestação deficitária ou incompleta só representa cumprimento parcial da obrigação quando atende a necessidade do contratante. Do contrário, estará configurado inadimplemento total. De acordo com o processo, a contratante afirmou que buscou os serviços da empresa especializada pois precisava de um sistema que promovesse a integração de diversos setores da indústria. Porém, segundo ela, a contratada entregou um sistema que nunca chegou a funcionar e ainda prestou de forma incompleta muitos dos serviços correspondentes. Já a empresa de informática assegurou que os sistemas foram efetivamente entregues, customizados e implantados, tanto que houve confissão de dívida pela contratante. O Tribunal Estadual manteve a sentença de primeira instância de que a empresa de software não deixou de cumprir com as obrigações. A indústria entrou com recurso no STJ. O relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, destacou que o fato de as instâncias ordinárias terem afirmado com base nas provas que o software foi desenvolvido e implementado parcialmente não significa necessariamente que houve adimplemento parcial da obrigação. Para o relator, quem se compromete a desenvolver um sistema de computador para fomentar a atividade empresarial de determinada sociedade assume uma obrigação de resultado, pois está sim obrigado a entregar uma ferramenta que atenda às especificações técnicas previstas no contrato. Os ministros da terceira turma acompanharam o relator e determinaram a resolução do contrato, a devolução do valor pago e a extinção da execução movida pela contratada com base na confissão de dívida.